Vamos fazer um pouquinho de silêncio, senão o presidente não consegue. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Aqui, vem cá, Beatriz, que vai lá com você. Já? A número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Minas Gerais declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as senhoras e deputadas e os senhores deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do artigo 122 do regimento interno, dispensa de leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que designa a deputada Beatriz Serqueira como relatora da visita à Mariana, realizada em 16 de 23, bem como os deputados mencionados, como os relatores do projeto de lei 3.609 de 22 e 644 de 23 do primeiro turno, deputado Roberto Andrade, e 810 de 23, no segundo turno, deputado Rodrigo Lopes. Passa-se a primeira fase do Rodrigo, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições e sujeitos de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoria deputada Beatriz Serqueira. Requer retirada de pauta do PL 3.105 de 2015, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Em votação. Requerimento, as senhoras e deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Aprovado. Aparecer do Cegói pela rejeição. Divergência. Está suspensa o presente reunião. O senhor Roberto já resolveu. Sobre proposições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei. 810, 23, 2º turno. Institui benefícios essenciais assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa, RP2, nas condições que especifique da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado Rodrigo Lopes. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer no segundo turno do projeto de lei nº 810, de 2023. De autoria do governador de Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem nº 27, de 2023, o projeto de lei e análise dispõe acerca da instituição de benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa, RP2, nas condições que se especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna a matéria a esta comissão para dela receber parecer para segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Na forma aprovada no plenário no primeiro turno, a proposição e exame estabelece o pagamento vitalício pelo Estado aos assistidos e pensionistas do liquidado plano de previdência complementar Minas Caixa, RP2, inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefício Previct sobre o nº 1979-003483, de valores correspondentes aos proventos e pensões de sua titularidade. Seu artigo 2º determina que tal pagamento está condicionado à renúncia expressa pelo assistido ou pensionista de sua cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa, RP2. No artigo 3º, o texto aprovado estipula que compete ao Tesouro do Estado fazer os pagamentos a que se refere o artigo 1º do projeto a partir de abril de 2023, em valores mensais correspondentes aos valores pagos em março de 2023, esclarecendo que serão excluídos da folha de pagamento do respectivo mês os valores recebidos por força de decisão judicial proferida em ação que tenha como causa a interrupção dos pagamentos ocorridos em 2023. Já o artigo 4º da proposição define as situações relativas à manutenção do pagamento tratado no artigo 1º, na hipótese de falecimento do assistido. Por fim, a matéria prevê que o Estado pagará os valores a que se refere o artigo 3º do projeto, que estiverem em atraso, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no prazo de 30 dias contados da data da publicação da lei decorrente da proposição em tela. Na ausência de fatos supervenientes, reiteramos o entendimento consubstanciado no parecer que apresentamos quando dá a apreciação da proposição no 1º turno. Assim, defendemos que a matéria em exame, na forma aprovada em plenário, atende aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e realizada, o interesse público, merecendo ser transformado em norma jurídica. Ademais, salvo melhor juízo, não há que se falar em violação do artigo 68 da Constituição do Estado, uma vez que o Estado vem realizando os pagamentos aos assistidos e pensionistas desde 2015, e as despesas deles decorrentes estão previstas no orçamento do ano corrente. Nestes termos, pressupõe-se a existência de receita para arcar com as mencionadas despesas. Por esses motivos, não vislumbramos obstáculos à sua aprovação em 2º turno. No entanto, em virtude de erro material constante no substitutivo nº 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual torna equivocada menções constantes em seu artigo 4º, parágrafo 3º, entendemos necessário modificar o texto do dispositivo tão somente para corrigir tal remissão. Além disso, entendemos necessário tornar inequívoco que o pagamento de um 13º pagamento deve ser anualmente. Afim de promover essas alterações, apresentamos o substitutivo nº 1 ao vencido, redigido ao final do parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 810 de 2023, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com o substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1. Estabelece o pagamento pelo Estado aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 de valores correspondentes aos proventos e pensões de sua titularidade. Artigo 1º. Fique estabelecido o pagamento vitalício pelo Estado aos assistidos e pensionistas do liquidado Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios PREVIC sobre o nº 19-79-00-34-83, de valores correspondentes aos proventos e pensões de sua titularidade. Artigo 2º. O pagamento de que trata esta lei está condicionado à renúncia expressa pelo assistido ou pensionista de sua cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2. Parágrafo único. Os ativos líquidos ou ilíquidos do plano que se refere ao CAPT deverão ser repassados ao Tesouro do Estado, cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasse fazer a comunicação do repasse nos termos de regulamento. Artigo 3º. Compete ao Tesouro do Estado, por meio de processamento de folha de pagamento específica, fazer os pagamentos a que se refere o artigo 1º, a partir de abril de 2023, em valores mensais correspondentes aos valores pagos em março de 2023. Parágrafo 1º. Serão excluídos da folha de pagamento do respectivo mês os valores já recebidos por força de decisão judicial proferida em ação que tenha como causa a interrupção dos pagamentos ocorridos em 2023. Parágrafo 2º. Os valores a que se refere o CAPT serão reajustados anualmente segundo o índice de correção monetária dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 3º. É assegurado o recebimento de 13º pagamento a ser realizado anualmente em dezembro no mesmo valor do pagamento mensal. Artigo 4º. É garantida a manutenção do pagamento a que se refere o artigo 1º, em caso de falecimento do assistido em favor do cônjuge, da companheira ou do companheiro sobrevivente, bem como dos filhos dependentes do assistido que sejam inválidos ou apresentem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Parágrafo 1º. No caso de haver dois ou mais beneficiários do pagamento a que se refere o CAPT, o valor do pagamento será repartido igualmente entre eles. Parágrafo 2º. No caso de casamento ou união estável constituídos após a data de publicação desta lei, o cônjuge, a companheira ou companheiro sobrevivente do assistido não farão jus ao recebimento do pagamento a que se refere o CAPT. Parágrafo 3º. O valor do pagamento a que se refere o CAPT será reajustado anualmente nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º. Artigo 5º. O Estado pagará os valores a que se refere o artigo 3º que estiverem em atraso corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no prazo de 30 dias contado da data de publicação desta lei. Artigo 6º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, esse é o parecer. Segue em sequência aqui a redação do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Alguma dúvida? Em discussão, o parecer. No decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda, uma proposta de emenda do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta. Emenda número 2. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. Artigo. Na hipótese de veículo automotor destinado exclusivamente à alocação ser alienado antes do termo do exercício, a partir de 1º de janeiro de 2019, a complementação do valor do IPVA a ser realizado por locadoras, decorrente do exposto no parágrafo 3º do artigo 10 da lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003, poderá ser pago em cota única ou em até três parcelas iguais e consecutivas, observada a seguinte escala. 1. Período da alienação de 1º de janeiro de 2019 a 5 de dezembro de 2022. A. Primeira parcela ou cota única até 14 de julho de 2023. B. Segunda parcela até 14 de agosto de 2023. C. Terceira parcela até 13 de setembro de 2023. 2. Período da alienação de 6 de dezembro de 2022 a 30 de junho de 2023. A. Primeira parcela ou cota única até 31 de julho de 2023. B. Segunda parcela até 31 de agosto de 2023. C. Terceira parcela até 29 de setembro de 2023. 3. Período da alienação a partir de 1º de julho de 2023. A. Primeira parcela ou cota única até o último dia útil do mês subsequente ao da alienação. B. Segunda parcela até o último dia do segundo mês subsequente ao da alienação. E C. Terceira parcela até o último dia do terceiro mês subsequente ao da alienação. Parágrafo 1º. A complementação do IPVA de que trata o CAPT será lançada e o sujeito passivo notificado mediante disponibilização de consulta individualizada por Registro Nacional de Vígito Motores e Renavã na página da Secretaria de Estado da Fazenda CEF na internet. Parágrafo 2º. Considera-se efetuado o lançamento de que trata o CAPT na data de publicação no Diário Eletrônico da CEF. Parágrafo 3º. A complementação do IPVA de valor inferior a R$ 150,00 não será objeto de parcelamento. Parágrafo 4º. A locadora poderá efetuar o pagamento da complementação do IPVA com desconto de 3% sobre o valor devido desde que o faça em cota única até a data fixada para o pagamento da primeira parcela. Parágrafo 5º. O pagamento da complementação do IPVA será efetuado por meio do documento de recadação estadual DAE disponibilizado na página da Secretaria de Estado da Fazenda disponível no endereço eletrônico https 2. barra barra IPVA1 ponto fazenda ponto mg ponto gov ponto br barra IPVA online. Parágrafo 6º. O prazo para adesão aos benefícios previstos nesse artigo será de 90 dias contados da data que for disponibilizada ao contribuinte pela Secretaria da Fazenda ou Advocacia do Estado a possibilidade de quitação ou parcelamento. Parágrafo 7º. Para fins do disposto nesse artigo será aplicada a taxa de juros equivalente à taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia taxa selic para títulos federais acumulada mensalmente calculada a partir do mês subsequente ao da consolidação dos créditos tributários até o mês de efetiva liquidação de cada parcela. Artigo. Fica revogada a resolução 5685 de 20 de junho de 2023 que estabelece o prazo e a forma de pagamento da complementação do IPVA devido pela locadora na hipótese de alienação de veículo automotor destinado exclusivamente à alocação antes do termo do exercício a partir de 1º de janeiro de 2019. Fecha aspas. emenda número 2 de autoria do deputado Ulisses Gomes. em vossa excelência a palavra. Senhor presidente, eu opino pelo recebimento da emenda. Opino pela aprovação. Parecido relator é pela aprovação da emenda. Informa as senhoras deputadas, seus deputados que a discussão do parecer será conjuntamente com a emenda número 2 apresentada. a matéria continua em discussão. Ninguém vai discutir mais, hein? Hein? Está encerrada a discussão. Em votação o parecer salve emenda. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é apenas só para deixar registrado. Eu quero cumprimentar o relator, inclusive pelas inovações. as inovações trouxeram maior segurança jurídica aos desassistidos da Minas Caixa. Talvez o nome mais adequado, porque estão vivendo um momento em que estão desassistidos e entregue à própria sorte pelo governo do Estado. Então, quero cumprimentar o relator fazendo uma leitura que inclusive do artigo terceiro que fala que é assegurado o recebimento de um décimo terceiro pagamento a ser realizado em dezembro do ano corrente no mesmo valor do pagamento. Isso é bom ficar, porque quando a gente, quando o legislador Rodrigo Lopes não se atém a alguns detalhes, o executivo na maior frieza do mundo ignora. E aí o servidor público ou o cidadão, o juridicionado sobre a quem a lei se aplica tem que ir para o judiciário e sofrer muito. Então, é muito bom quando o legislador está atento que ele lembra de determinadas lacunas, fala, opa, vamos preencher aqui, vamos preencher aqui, que se deixar vago, aí vem lá e passa lá na CEPLAG e a fazenda. Aí, o carimbo do não deles é maior do que essa tela desse computador aqui, é um carimbão do não. É não, porque é muito mais prático. Eu falo isso com uma experiência de, no serviço público de 39 anos, o tempo meu de policial militar e aqui na Assembleia. São 39 anos de serviço público. O carimbo do não vem sempre primeiro. E aí, a pessoa vai lá e tenta, e tenta, não, não pode, não pode, a lei não pode, o decreto não pode, a secretária não pode, o secretário não pode. Então, o legislador tem que estar atento para cobrir essas lacunas, professor Cleiton. Porque quem sofre depois é quem está do outro lado. A quem a lei deveria amparar e acaba ficando uma brechinha. eu quero aqui cumprimentar o relator pelo expositivo do paráfro terceiro, que é uma das, né, o artigo quarto, onde é assegurada a manutenção, porque isso aqui é o vencido, isso aqui é o substitutivo ao vencido em primeiro turno. é garantida a manutenção do pagamento que se refere ao artigo primeiro em caso de falecimento do assistido em favor do cônjuge. Foi por isso que eu falei a palavra desassistido, viu, gente? É que o termo está assistido. Do cônjuge, da companheira ou do companheiro sobrevivente, bem como dos filhos dependentes do assistido que sejam invados ou apresentam deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, que a lei já prevê. Então, aqui o relator, e por que eu vou deixar isso aqui consignado? Mais cedo, deputado Rodrigo Lopes, eu ouvi um pronunciamento, deputado professor Cleito, do deputado Duarte Bechir, que diz que o legislador, o deputado, não pode apresentar emenda a projetos que têm impacto financeiro. Nós temos aí dois dispositivos que eu apresentei aqui para o relator, até fazendo uma certa brincadeira com ele, mas de forma salutar. Nós temos o princípio constitucional e o princípio da conveniência, da conveniência política. Por que aqui, nesta comissão em plenário, não será filigrama da Constituição da República que vai impedir nós aprovamos isso aqui, não? Vai não. Porque é consciência entre os parlamentares. Acabou. Isso para nós aqui é matéria vencida. No sentido de que, no convencimento político de aprovar. Para nós é matéria vencida. senão Caíta Caíta Caíta. Então, o deputado Duarte Bechir fez um áudio mais cedo dizendo o seguinte, olha, eu sou autor. Agora, então, isso em relação à emenda que nós estamos fazendo para a segurança pública no projeto de educação. Eu ia lá na tribuna, mas como eu tinha que estar aqui na administração pública, presidente, eu fiquei impedido de lá comparecer. Então, lá, ele disse o seguinte, agora estão vindo com uma proposta, ele deu um andesperto, conhece um pouco o regimento também, ele disse, agora estão vindo com uma proposta, não fala quem. Sugestões. estenderam o aumento de servidores para a segurança? Querem que eu adiante este filme, que já passou em 2022? Não seria necessário. Galeria cheia, e eu aqui dizendo que os funcionários, olha, eu sou autor, eu vou votar assim na emenda que garante o aumento de servidores de segurança. Vou sair daqui sendo cumprimentado na porta, recebendo elogios, só de que nada vale, nada vale, a iniciativa tem que ser do governo, tem que ser do governo. Se os deputados pudessem fazê-lo, já imaginou, Vossa Excelência, Senhora Presidente, se eu resolvo dar um aumento para os servidores do IMA de 30%, o deputado Caporezzo, que estava lá no plenário, na minha frente, fala que vai dar 30% para a segurança, o deputado Alencar fala que vai dar, fala que não quer ficar para trás e fala que vai dar 30% para a saúde, e quem vai pagar? Quem vai pagar? Por isso é proibido os deputados criarem despesas, principalmente para aumentar vencimento de servidores, porque a visa se ativa. Com a pena, o deputado Duarte Bechino está aqui, eu fiz um compilado, neste projeto, professor Cleito, tem impacto financeiro, nós assumimos que tem impacto financeiro de iniciativa do deputado relator, e não vou votar favorável, e o plenário e o plenário vai votar favorável sem nenhum voto contra, já estou adiantando para os senhores e os senhores, e o governador vai sancionar, já estou adiantando, vai sancionar, porque nós estamos aqui corrigindo injustiça. fiz aqui, professor Cleito, uma planilha, não só desse projeto, mas de outros que aqui passaram. Aqui nós trouxemos a vitalicidade do benefício, mas olha aqui, PR 358, eu disse aqui várias vezes, deputado João Magalhães, propõe a emenda 56 de autorização do bloco da oposição, fui o primeiro a defender, saí em defesa e defenderei decotar o tempo de bienio, anuênio, quinquênio, os servidores, de forma injusta. O Congresso Nacional e aqui o bloco de oposição apresentou, ela foi sancionada, ela tinha impacto? Tinha, está sancionada e está valendo. Vento do governador, PLC 46, reforma da Previdência, também nós aprovamos aqui e o relator, se eu não estou equivocado, me parece que foi o deputado João Magalhães no mandato passado. Aprovamos. Aqui, Rodrigo Lopes, Nayara Rocha, não estavam aqui não. Autoria dos parlamentares, PL 2442, de autoria dos 77 deputados, transformada a lei 23.801, auxílio-pandemia. O governo falou em R$ 400, o presidente falou não, apresentou emenda, R$ 600, pagou o auxílio. Iniciativa dos parlamentares, auxílio da pandemia. Aqui, nós temos o princípio da Constituição e o princípio da conveniência política. Então, eu só estou deixando consignado, Rodrigo Lopes, porque amanhã, quinta-feira, vai vir os Duarte BX. se você quer votar contra, vote contra, não tem problema. Se você se sente, não se sente à vontade, vote contra, porque o deputado, o voto dele é livre. O voto do deputado tem que ser livre, tem que ser livre. Sob pena de você, muitas vezes, se atropelar pelo próprio governo, porque aqui, no passado, a pressão era muito maior. Com as emendas impositivas, isso reduziu drasticamente essa pressão do governo. Mas eles vigiam dia e noite, os deputados que estão na base, para não votar essas matérias. Tem impacto financeiro. Então, eu estou deixando isso aqui registrado. Primeiro para dizer, aqui nós somos sete membros. A matéria será votada e aprovada pelo sete. Não haverá voto contrário. Aqui, quinta-feira, no plenário, nós estaremos com o 810, o 822 da educação e o 767. Não nessa ordem, primeiro o presidente vai botar o 767, para obrigar a gente a ficar em plenário. É por ordem. É por ordem, ordem numérica. Está bom, presidente. Muito bem. Então, o que acontece? Agora é por ordem numérica. Então, está bom. Mas a gente vai apresentar, então, o requerimento, para ver se pode inverter a pauta para ver. Então, é para dizer, Rodrigo Lopes, que isso depende. E Vossa Excelência vai ver isso na prática por longo tempo do seu mandato. Então, depende. Se o governo quer barrar, ele usa o vício da iniciativa. Se ele não quer barrar, ele usa o vício da conveniência política. É mesmo. Eu mesmo, vou repetir aqui, eu, o deputado João Leite, apresentamos uma emenda no projeto de aumento dos servidores do ano passado, dos 10.06, que encampou todos os servidores civis e militares, ativos, pensionistas, né, e aposentados, e destinamos o abono e o fardamento para os servidores administrativos da Sejusp. Mas tinha impacto? Tinha impacto, Rodrigo Lopes. Foi aprovada e foi sancionada. Não depende. Era apenas para deixar registrado. Eu quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho do relator, o deputado Rodrigo Lopes, foi cuidadoso, foi zeloso, buscou preencher as lacunas, não deixou brecha, e é isso que o legislador tem que atender. Para amanhã, não chegar lá na CEPLAG, ou lá, onde eles recebem o pagamento, e o órgão competente por estabelecer essa folha vim com carimbo ou não, do tamanho dessa placa aqui. Com o clube de gentileza, deputados. Então, presidente, eu só quero finalizar dizendo que a Comissão de Segurança Pública está... Desculpa, força do hábito. A Comissão de Administração Pública está de parabéns, os colegas deputados e deputadas estão de parabéns, temos que aprovar, temos que fazer justiça, porque os senhores e as senhoras merecem restaurar a dignidade e a justiça dos senhores e das senhoras. Nós temos o dever de reparar a injustiça e que Deus continue abençoando os parlamentares que restauram e fazem justiça nessa casa, que continuem dando saúde, longa vida, discernimento, e, acima de tudo, pensando no ser humano, porque sem ser humano não tem Assembleia, não tem Executivo, não tem Judiciário, não tem Estado. Nós não vivemos só de edificação e de aparelhos ou de mesas e cadeiras, nós precisamos do ser humano. Parabéns ao relator. Brilhou o relator. Que o senhor continue brilhando. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Bom, primeiramente, quero cumprimentar aqui a todos, os representantes dos aposentados e pensionistas da Minas Caixa, uma grande alegria poder tê-los aqui, uma grande maratona até chegarmos com o projeto nessa condição, e, se Deus quiser, nessa semana a gente sai com ele aprovado em segundo turno do plenário. E eu quero agradecer cada deputado dessa comissão, também das demais comissões, agradecer aqui ao Roberto Andrade, ao professor Cleito, a Beatriz Serqueira, ao João Magalhães, Sargento Rodrigues, Nayara Rocha, todos os deputados comprometidos, também pelas outras comissões, que passamos pela fiscalização financeira, Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, ao plenário, que apreciou essa matéria ontem, e falar que foi muito importante poder caminhar nesse relatório, construindo cada artigo, cada peça, com cada um de vocês, agradeço as contribuições que vocês tiveram, os alertas que vocês trouxeram, e esse é o nosso papel. Nós temos aqui a prerrogativa do mandato, nós temos a prerrogativa da relatoria designada pelo presidente, mas, acima de tudo, é importante ouvir a interpretação, ouvir a análise de cada um de vocês, e, principalmente, agradecer a cada deputado e deputada que também participou da construção desse projeto. Eu tenho absoluta certeza que ele caminha com a celeridade necessária, que já é tardia para todos aqueles que estão desde abril sem receber os seus proventos, mas que, dentro dessa casa, ele caminha com uma celeridade muito grande na busca de restabelecer e de reparar esse dano sofrido por cada uma e cada um de vocês nesse período. Então, eu agradeço a oportunidade de fazer parte dessa construção, e eu deixo aqui meu compromisso mais uma vez, compromisso com esse projeto, compromisso com essa causa e compromisso com todas as ações políticas, como o sargento Rodrigues disse aqui. É necessário que haja a sensibilidade de cada um de nós. E nós temos vários caminhos para abordar os mais variados temas aqui nessa casa. Nós temos o caminho de, muitas vezes, questionar, contestar, nós temos o caminho de construir, nós temos o caminho de dialogar, nós temos o caminho de obedecer. Eu sou base do governo, mas desde o primeiro dia eu disse que nós trabalharíamos aqui sem subserviência, justamente analisando, construindo, e esse relatório no primeiro turno foi construído dessa maneira, sem subserviência, dialogando com o governo, dialogando com outras comissões, dialogando com todos os parlamentares que estiveram envolvidos no tema, e justamente colocando diante do governo a nossa posição e a sensibilidade que nós tivemos pela causa e pela busca de uma solução. Então, é isso aí, deixo aqui registrado e consignado o meu compromisso com cada uma, cada um de vocês, e vamos aí fazer força para que essa semana nós tenhamos esse projeto efetivamente aprovado em segundo turno, e deixamos o nosso apelo para que o executivo, na pessoa do governador, de toda a assessoria, promovam o quanto antes possível a sanção desse projeto, para que efetivamente a legislação possa produzir seus efeitos e vocês serem reparados pelo dano sofrido nesse período de suspensão dos pagamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Em votação, o parecer salvo emendas. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Em votação, a emenda número 2 de autoria do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o parecer favorável do relator. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que aprovam a emenda, permaneçam como se encontram. A emenda foi aprovada. Parabéns ao Ulisses. Com aprovação da proposta de emenda número 2 desse nova redação ao parecer. O último etapa amanhã é no plenário. Aí depois que vai estar no plenário, já vai para a sanção do governador e o mais rápido possível vai alcançar os objetivos. Parabéns para vocês, pela luta. Contem com a gente. Projeto de lei 2.197-2015, no primeiro turno. Institui o banco de remédios da outra providência. Autor, deputado, Noraldino Júnior. Relator, deputado, João Magalhães. Parecer pela aprovação da forma substitutiva. Número 3. Concedida, visto o parecer, deputada Beatriz Serqueira, em reunião anterior. A matéria continua em discussão. Não a hora dos escritórios, a discussão é em votação. As senhoras deputadas, as senhoras deputadas, que aprovam, mas eles não se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.401-2021, primeiro turno. Autorito do Poder Executivo do área do município de Congonhal, o imóvel que especifica. Autor, deputado, Dalmo Ribeiro Silva. Nosso grande amigo, doutor Dalmo. Relator, deputado, Roberto Andrade. É quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei 3.401-2021 pretende autorizar o Poder Executivo do área do município de Congonhal, o imóvel com área de 522 metros quadrados, e doada da rua Campos Salles, esquina com a rua Dona Perlúcia, naquele município. Registrado sobre o número 32.896, folhas 36, livro 3AB, do cartório de registro de imóvel da comarca de Bolsa Alegre para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou o paratrocento do imóvel dos bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.118, de 1º de abril de 2021, que dispõe de sublitações e contatos administrativos. Essas normas exigem avaliação pré-vatorização legislativa e licitação, além da sublitação do interesse público. Cumpre a Comissão de Administração para avaliar a operação para que se pleiteu se autorização atenda o interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui o princípio da observância obrigatória pela administração do Estado. Porém, no trato da coisa pública, propondera a convivência para a coletividade nos projetos que pretende autorizar a alienação do bem público e a convivência e oportunidade da matéria referida a partir dos dispositivos que indicam a utilização ser dada ao imóvel e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. No caso, é apresivo, verifica a intenção de destinar o bem que se encontre em pós-administração municipal ao funcionamento do CAPES. Não há dúvida. Concluindo, portanto, que a aprovação atende ao interesse da coletividade na medida que busca aprimorar a prestação de serviços de saúde em claro benefício à população local. Concluindo, portanto, que a doação do imóvel e objeto da matéria em exame otiminiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.401-2021 do primeiro turno na forma do substituto número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados, que eu aprovo permaneço como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei 3.619-2022, primeiro turno, altera os parágrafos segundo e terceiro do artigo sétimo da lei 11.552-1994 e revoga o artigo 94 da lei 11.050-1993, de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei 3.619-2022 visa alterar o parágrafo segundo e terceiro do artigo sétimo da lei 11.552-3, de agosto de 1994, revogar o artigo 94 da lei 11.050-1993, a fim de autorizar a entidade privada sem fins lucrativos de equipamentos adquiridos no âmbito de projetos de pesquisas custeados pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de FEMIG. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou para que a pretensão vinculada à proposição é juridicamente possível, observando travas e limitações previstas na legislação federal. Nesse termo, concluiu pela judicidade, constitucionalidade e ilegalidade da matéria na forma do substitutivo que apresentou a fim de conferir mais precisão e objetividade à segurança da matéria. A essa Comissão de Administração Pública cubre avaliar a convivência e a oportunidade do projeto de lei. Inicialmente, é fundamental esclarecer, conforme o autor da justificação da proposição, no âmbito de muitos projetos de pesquisa patrocinados pela Fundação, são objetivos instrumentos e equipamentos de elevada especificidade funcional por força que estipulou o artigo 7 da lei nº 11.552,94. Esses equipamentos adquiridos, com recursos liberados pela FAPEMIC, são de propriedade da Fundação e retornam à sua aposta quando o termo das atividades de pesquisa que integra os projetos aprovados. Isso significa, por sua vez, encerrado o prazo referente à pesquisa, equipamentos ficam sob custódia da FAPEMIC, o qual compete na qualidade proprietária, conservados e mantê-los, ainda que, na maioria dos casos, da entidade, não tem como dar nenhum fim útil. Entendemos, correto, manter a proibição de hoje, constando na lei nº 11.552,94, da doação a pessoas que quisa haja vindo o pressuposto de atribuir a alienação do escopo do interesse social. O escopo da nossa visão exige uma atuação institucional. Por fim, a preservação do parágrafo 3º do artigo 7 da lei nº 11.552,94, inteiramente desacessável, uma vez que eliminada a exigência do encargo da doação, a previsão da reversão do bem na hipótese não cumprimenta a finalidade que perde o sentido. Com esses fundamentos apresentamos o substitutivo nº 2 redigido no final do parecer. Conclusão. Pelas reações expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.619, de 2022, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Certo, discussão, em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovam, nisso como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.777, 222, no primeiro turno, autorizo o poder executivo do ar do município de Nova Serrana ao imóvel que especifica. De autoria, deputado João Vítor Xavier, relatoria, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para preferir o parecer. O projeto de lei 3.777, 222, permite autorizar o projeto executivo ao município de Nova Serrana, cerrando o imóvel 360 m², situado na rua Padre José Luiz, naquele município registrado sobre o número 18, 1910, folha 62, livro 3, 2, E2, do cartório de imóvel da comarca de Pitangui. Cumpre essa comissão de administração pública, para avaliar essa operação para que se pleiteia a autorização, atende ao interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui o princípio da observância obrigatória da administração do Estado. No caso, é a presa verifica a intenção de destinar o imóvel que se encontra cedido ao município de Nova Serrana ao acolhimento de crianças e adolescentes sob medida protetiva. Não há dúvida, portanto, que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida que busca aprimorar a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição e exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.777-2022, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 apresentado da comissão da comissão de constituição e justiça. Obrigado, deputado. Discussão, aparecer. Na hora de dois inscritos, se é a discussão, em votação, as senhoras deputadas, suas deputadas, que eu aprovo, maneiras como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 644-2023, do primeiro turno, altera a lei 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que é isento de cidadão desempregado o pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado. Autor, deputado Luca Lasmar, relator, deputado Roberto Andrade. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei 644-23, visa acrescentar a hipótese alencada no artigo 1º da lei 13.392, de 7 de dezembro de 1992, o doador de medida óssea a fim de isentá-lo de pagamento de taxa de inscrição de concurso público do Estado. O parágrafo 1º do artigo 1º da proposição determina que, para comprovar a condição do doador de medula óssea, o candidato necessitará comprovar, no ar da inscrição, o seu cadastro do registro nacional do doador de medula óssea, redome. O parágrafo 3º escreve para fim dessa norma, considera doador de medula óssea aquele que possui cadastro no redome, instituído e responsável pela manutenção das informações de todos os doadores voluntários de medula óssea cadastrados no Brasil com a identificação de possíveis doadores para pacientes brasileiros. em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça citou a justificação do autor à proposta em que se considera a inclusão doador de medula óssea dentro das pessoas que gozarão do direito e gratuidade da taxa de inscrição de concurso público no incentivo de aumento desse tipo de doação. Desse modo, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela judicidade, considerabilidade e constitucionalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou, promovendo os ajustes técnicos e legislativos apenas. A essa Comissão de Administração Pública cabe avaliar o mérito do projeto, tendo em vista os pilares de direito administrativo e direitivo que devem notar a gestão da eficiência e democrática. Quanto ao tema em exame, financiamos a discussão e agradecendo que a realização de certame competitivo prévia ao acesso de cargos e empregos públicos o objetivo é realizar princípios consagrados no nosso sistema constitucional, notadamente a autonomia e a processibilidade de cargos e a legalidade. Destacamos que, em virtude desse último termos, ainda o princípio da vinculação edital ao ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Contudo, faz necessário aprimorar o texto do projeto de modo que sejam incluídos dispositivos, prevendo sanções relacionadas à declaração de informações falsas, determinando o prazo para a entrada em vigor do novo incentivo. Por essas razões, entendemos que a matéria em apreço é meritória. Contudo, apresentamos no final o parecer do substitutivo número 2, como objetivo de sanar a falta de dispositivos legais mencionados. Em fase disposta, opinamos pela aprovação do projeto de lei 644-2023, no primeiro turno, da forma substitutiva número 2, a seguir apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Suspendo por um minuto. Como se encontra? Aprovado. Passa a terceira fada do dia, cumprindo o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Por falta de pressupostos regimentais, retiro de pauta os PLs 877-2023 no primeiro turno e o PL 877-2023 no primeiro turno, uma vez que os mesmos não foram aprovados na CCJ. Tem que botar isso na pauta de amanhã? De amanhã ou não precisa? Eu não sei. De amanhã ou não, sabe? Requerimento, doutor e deputado Rodrigo Lopes, requer nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater a adequação das divisas entre os municípios de Guedes, Brandão e Inconfidentes após a saração que pactou bairros rurais situados entre esses municípios. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu aprovo, mas isso como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoridade, deputada Beatriz Sequeira, requer que seja exato de vida das barragens de regiões da barragem D4, da Unidade de Descomissionamento da Indústria Nucleares Brasileira e do Município de Caldas. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu aprovo, mas isso como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoridade, deputada, senhoras deputadas, senhores Rodrigues, requer que seja encaminhada ao prefeito de Campanário, para a dia de informações sobre a aplicação das imensas parlamentares ensinadas por ele, deputado, do município de Campanário, solicitado pelos vereadores Benaí do Santos Oliveira, o Alisson Marcial do Santos, Fábio Rodrigues Lima e Estefane Fernandes da Silva. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu aprovo, mas isso como se encontra. Requerimento foi aprovado. Requerimento de autoridade para o deputado professor Cleito, que requer que seja realizada audiência pura para debater o sacateamento que vem acontecendo no DERMG. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputadas, que eu aprovo, mas isso como se encontra. Aprovado. Só um minutinho. Preciso do coro para encerrar. Preciso do coro para encerrar. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece as presenças parlamentares, das senhoras e senhores aqui presentes, dos nossos consultores e assessores. Convoco reunião extraordinária para amanhã, dia 28 do 6, às 9 horas e 30 minutos, às 9 horas, 9 horas, 10 horas, 9 horas e 40 minutos, para a votação do PL 822 de 2023 e reunião extraordinária para as 14 horas e 30 minutos para a votação do PL 876 de 2023 e do PL 877 de 2023. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.